Eu faço questão de eu mesmo apresentar, principalmente porque, ó, pra dar um contraste com verdes, tem que ter um azul também. Então, por que não trazer aqui um personagem icônico da nossa internet brasileira? Pra quem gosta de Mega Drive, com eles aqui, subindo, Diego Ramirez, o colecionador! Palma, Valeri, olha isso! Olha ele mexendo com o fúmico! Meu querido videogame, o cara põe no ombro esse videogame dele. Ele tem que sair correndo! Só pra dar, só pra dar assim um tempinho, pro juiz dar uma calculada. A produção, o que é a produção? Ah, tá, ó, falou que é pra mandar três aqui, dois...